Meu pai faz uns 15 anos que me veio, a minha mãe faleceu quando estava na casa de privada. Certo! Pra manter a caída de energia. Ô, paizão, encosta aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu tomo um salve em nada, porque ele é nosso parceiro. Ele me estrena a próxima noite inteira. Eu gaguejei um pouco, porque não foi, eu cheirei. Pra manter aquele clima, aquele naipe e firmeza. Do meu lado direito é o solo, do meu lado esquerdo pro Ninho. O solo começa na voz. Mão pra cima que é a última antes da final, filho. Mão pra cima DJ, tá naquele naipe. Hoje em dia eles estão ouvindo de mim. É rapaziada, geral levanta a mão também. Levanta a mão também, levanta a mão também. Todo mundo daquele jeito. Vamo assim então no grito, ó. Isso é semifinal e afinal não tá de sangue. O que vocês querem ver? Sangue! Isso é semifinal e só um vai adiante. O que vai escorrer? Sangue! Sangue que ele escorre porque aqui é a liberdade. Que a paz reina aqui. Que é a minha força assim. Ou! 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 Então vamo lá, vamo pra nossa luta. Vai escorrer sangue mano, agora eu sou sagaz. Se você quiser ganhar de mim hoje vai ter que rimar mais. Porque eu sei que você é mau vacilão. Vou te matar agora na primeira improvisação. Porque você sabe, você perde facinho. Venho do lado norte, mato esse MC. Cara, você não tem levada abaixo do QI. Pode sair correndo que o solo manda aqui. Não manda aqui, você não vai além. Você para de olhar pro próprio amigo. Nós é da norte, também é o meu parceiro. Faço bem ligeiro, vivo o dia inteiro. Por isso, sua cara como um pandeiro. Vai dançar, quero ver. Vou jogar pra lá, vou jogar pra cá. Tipo um boneco de poço e pá. Infelizmente parceiro, cê tá ligado, esse é esforço. E depois daqui cê dança igual bonecão de poço. Dança igual boneco de poço mano, mas você é escroto. Eu te bato e você levanta. Esse é meu João Bobo. Vai pra você mano, eu te mato e você é infeliz. Só falei da norte porque eu sempre vou citar a minha raiz. E eu cito a minha também e agora é sem escolta. Quanto mais forte cê bate mais forte o baque volta. Essa que é a verdade, então toma esculacho. Toma cuidado pra não bater e voltar pra baixo. Para com isso mano, da sua cara eu sou adorizada. Esse cara quer ter na box, mas apanhado o saco de pangada. Fuda que pariu meu mano, esse é o compromisso. Bruninho confia muito, mas o pai tem o jiu-jitsu. Cê tem o jiu-jitsu, meu parceiro, pelo amor. A única coisa que cê tá falando, rimando, é tá com dor. Infelizmente parceiro, olha só, seja capaz. O pai é capoeira, que artes bem mais que mais fiéis. Oi papai, solta o cachorro. Vai, é só. O braço tem dó, o braço tem dó. Ae, vocês ouviram, vocês votam firmeza. Quem gostou das rimas do solo, barulho? Tudo mais! Quem gostou das rimas do pruninho, barulho? Tudo mais! Ai, ai 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 um fou到 dez r�도. Ai, 1 a 0 pro Jinny, fechou? Terminou, volta, naquele Speak, DJ. O que acontece aqui, o que acontece aqui, quero ver, quero ver, e o que vai escorrer, vai escorrer sangue sim, deixa eu te falar Escorre sangue na minha blusa, não dá trabalho para limpar, porque o sangue é seu, você não percebeu Mais um da minha lista que o nome já morreu, eu risquei, fiz o meu próprio trabalho, por isso meu parceiro que eu chego não me atrapalho Pode vir meu parceiro, aqui é consequente, se quer vir contra mim, nós tá disposto a bater de frente Taca as roupas sujas meu mano, você não tem problema, eu sou água sanitária, limpo essa sujeira da cena, mas tá suave mano Eu aqui não tem problema, não tem dilema, pra você vai ver, nós é o tema, porque você sabe meu mano, eu sou só mais um Você e esses MC que eu mato é um por um, tá suave parceiro de vermelho, mas você só tem argumento quando nós vai pro terceiro Não, nem é no terceiro, é o segundo, por isso que agora com menos te ganho com um cromossomo Você falou de água sanitária, pra quem? Só que essa sua cima suje eu nenhum Tá ligado meu parceiro, aqui é sem gastação, você é igual balão, voou e caiu na pilha de sabão Puta que pariu meu mano, agora é sem dó, você tá falando de sabão, mas você só gosta do pó Nem gosto de pó, eu gosto marihuana, pra te dar uma panca e uma brisa sacana Da hora, por isso você fala do pó, você gosta muito disso, para de falar os seus peores Parceiro tá ligado, você só dá xilique, não sou eu que na batalha inteira tô com trimilique Igual o Gucci zoou, parceiro é o papo, você só tá aqui na cena e foi roubado Terceiro Bora pra votação, certo? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Prunin, barulho? Quem gostou das rimas do solo, barulho? Vixe, meu parceiro Empatado parece, hein mano? Vai, para o Wimper Vai, DJ, em missão Certo? Brunin, começa? Certo, família, é o terceiro round dessa semifinal Daqui vai sair o segundo finalista, fechou? Na sequência, show do lado norte, um salve pros meus manos, é isso E vamos que vamos, falando de chá, a peteca cair Bruninho na voz Essa é a história do ano de chávã Vá, ano de chávã, ano de chávã O ano de chávã, já volou, já acendeu, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E o beat já volta, é o pesado na sua cara Entendeu meu parceirinho rajada, então se prepara Entendeu meu parceiro que nóis não paga rajada Nóis dá pra distribuir isso, agora é sessão de pancada Desculpa, nós faz a rima, nós sempre engatilha Cê tá ligado, tá na minha vida É o solo, aqui não conspira Agora é época de difícil, começou a carnificina Carna e piscina mano, mas você não eleva o clima Eu só tô aqui presente pra mandar e pra sugar energia Porque você sabe, eu defendo deles e eles dependem por mim Por isso se assemelhe, tá suave mano Deu uma travada, mas voltei Por isso que com esse MC de bosta já terminei Você fala muita fita meu mano, mas sem, sem nada Veio pra mão da energia, eu entendi Por isso que agora nóis chega e faz o free Nóis chega com o pé na porta, sem ideia torta Desculpa meu parceiro, sua vibe tá bem morta Tá ligado meu parceiro, mas você é prego Veio com os pés na porta, eu abri e ele passou direto Pra você ver mano, cê tá nessa contramão Quando caiu esse otário, tava com a cara no chão Não, passei direto não meu parceiro Cê tá ligado mano, que agora aqui você se comprometeu Entendeu meu parceiro, que você abriu a porta Me ajudou e no final aqui você correu Tá ligado meu parceiro, mas essa é a jornada Não precisei da sua ajuda, fiz minha própria caminhada Vai pra você, tá ligado, esse é meu momento Vou te bater nessa porra e hoje vai ser meu treinamento Certo família, a hora da votação A hora mais chave do bagulho, tá ligado Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Bruninho e barulho? Quem gostou das rimas do solo e barulho? Aê, naquele naipe, de novo Quem gostou das rimas do Bruninho e barulho? Quem gostou das rimas do solo e barulho? 2x1 Bruninho tá na próxima fase, certo família? Barulho pro...